Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está no Rio de Janeiro, onde anuncia daqui a pouco novos investimentos em mobilidade urbana. A repórter Priscila Machado está em São Gonçalo, local do evento, e tem outras informações ao vivo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Carla. Vão ser liberados R$ 2,7 bilhões em recursos do governo federal para a construção do monotrilho, que vai ligar os municípios de São Gonçalo a Niterói. Essa obra deve beneficiar principalmente os passageiros que precisam do sistema público de transporte para chegar à cidade do Rio de Janeiro. A obra prevê a construção de um terminal em Niterói, que vai fazer a integração entre esse sistema de monotrilho, barcas e os ônibus municipais e intermunicipais. Essa obra deve beneficiar 600 mil passageiros ao dia. E está dentro do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também do Plano de Mobilidade Urbana, anunciado pelo governo federal em junho. E que prevê investimentos de R$ 50 bilhões para a melhoria do transporte público em todo o país. Carla. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do governo federal.